Salve galera aqui, quem fala é o Dark Já estamos aqui naquela famosa ilha chamada Ilha dos Castores As pessoas costumam chamar bastante Ilha dos Castores, mas pra mim é a primeira ilha que eu comecei o game aqui Essa aqui é a minha primeira base, ainda deve ter alguns recursos aqui que eu deixei Foi aqui que eu comecei a aprender a jogar minha primeira experiência com o Ark Mas hoje é pra mostrar onde acha flor rara e gogumelo Como todo mundo sabe, as casas dos castores, que é muito fácil de encontrar nas margens dessa ilha E lá da Redioli também tem algumas casas de castores Tem flor rara e gogumelo Não é grande quantidade, mas tem E toma cuidado, se você mexer, os castores já vem ali atacar O segundo local é qualquer montanha que tem cristal Os cristais também dropa cogumelo Eu não sei se só com a picareta ou com aquilo Mas ambos dropa cogumelo No vídeo do formando cristal ou besija Quando ele também forma bastante gogumelo Eu não sei se com a picareta eu vou conseguir Mas que o cristal dropa cogumelo é certeza Perceba que ele não dropou, mas Mais dropa Talvez batendo com uma machada drop E o último local É aqui No pântano Mas antes, deixa eu montar esse trik aqui Que eu não sei se esse aqui é um trik alfa Fazer um fraco, não sei porque ele tá com esse bust Na frente do chifre dele Não dropou nada de especial Estamos aqui com o nosso Teresinho E como vocês falaram Pra pegar mais coro usando o ataque e arrasta pra cima Do lado esquerdo Tô com o Rex aqui porque o Rex é minha proteção Porque esse pântano é um terror de muito dinho aglomerado Num local só Essas árvores aqui, vocês estão vendo Com a raiz mais alta Ela não consegue ser coletada pelo Teresinho Mas ela, se você bater com O machado Ele dropa o cogumelo Essas árvores que tem a raiz mais alta Vocês podem ver aí Teresinho consegue derrubar, mas não coletar E o Teresinho é a máquina de destruição 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 Muito complicado de vir aqui com o Teresinho Além do que ele tem a vida meio baixa Ele dá pouco dada Aqui tem bastante essas árvores Essas árvores de Mande Ela é que dropa o cogumelo Limpa uma área aqui Então vai nessas vitórias reges aí no chão No meio da água E essas florzinhas E você fazer esse movimento Tá vendo? Pega a flor rara Não foi na árvore Foi nessas plantinhas do chão Pode ser no vitória reges Junto com florzinhas azuis Mostrar pra vocês aqui Que tá vendo? Não foi na árvore E na árvore só dropa palha E madeira Quando você faz aquele movimento E no chão Onde tem esse aglomerado de vitória reges E essas plantinhas azuis É que dropa a flor rara Como vocês poderem Eu já peguei 170 Com velocidade muito rápida Então é isso galera O vídeo já foi por aqui Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Comenta E compartilha E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal